Eu preparei uma TV aqui, tá preparadinha aqui pra gente jogar. Toma, você quer ser o player 1 ou player 2? Eu vou ser o player 1. Player 1, tá bom, você manda, tá? Quando você for na minha casa, ser o player 1. Se eu for na tua, eu vou ser o player 1, hein? Ah, então tudo bem. Pronto, ó, tá na tela inicial, é um jogo 3 em 1. Você precisa de ajuda, daqui você escolhe mesmo ou precisa que alguém escolha pra você? Não, escolher até eu escolher, só preciso saber se mudou porque ele não tem som na hora que ele muda. Vai ter som agora, pode pôr som. Ah, lá, tá no Dragon Ball ZGT, é esse que você queria? É esse, sim. Acertou. Pronto. Vamos liberar logo todos os personagens do jogo? E pelo que eu tô vendo, você entende japonês também, né? Pronto, já liberei todos os personagens do jogo. Você fez um truque pra liberar os personagens? Ah, é? Que truque é esse? Como você descobriu isso? Faz muito tempo, isso daí eu sabia quando eu tinha lá meus 10 anos. Pra liberar os personagens? Isso, é isso aí. Tá bom. Qual você vai escolher? Ah, eu já escolhi o... acho que o Vedito. Você já escolheu? Qual que você escolheu? Se bem me lembro, eu não lembro se é o Vedito ou se é o Godita que tá aí agora. Porque as duas são a fusão do Goku e do Vedito, então dá tudo a mesma coisa. Aham, é um maluco meio loiro, é esse aí mesmo que você queria? Eu vou escolher um que é todo rosa, tudo bem? Ele parece até um mico shake de morango. Não lembra, não? Deve ser o Madimbu. É o Madimbu? Tá, que seja. É o Madimbu. Danilo. Fala, Diguinho. Meu apelido na sexta série era Madimbu, na escola. Poderia continuar sendo tranquilamente. Começou. Eu sou o Diguinho, vai. Nossa, mas o Madimbu é muito mais magro que você, Diguinho. Ele tem uma fase gordo, depois que ele fica magro. É isso? É, eu tô te dando um pau, tá? Lamento te informar. Mano, peraí, velho. Eu tava te dando um pau até agora. Não, sai. Você é um apelão, velho. Porra, para, Madimbu do caramba. Porra. Ah, você é um puta apelão, velho. Calma. Calma, pausa, pausa. Ai, te peguei. Tá gastando o seu fio. Só isso. Pra você ficar com o seu jogo, eu fico com o meu, tá legal? Tá. Então toma. Toma o quê? Se é pra aprender, eu não sei ignorante. Não, não, eu quero outro round, outro round. Outro round, não. Calma aí. Agora é o Jankulo Van Damme que vai jogar aqui. O segredo é não chegar. Vai. Próximo round. Eu tô igual o Van Damme com aquele japonês. Já começou? Vai, Palmito. Eu tô ouvindo, hein. Eu tô ouvindo, hein, Diguinho. Eu já escolhi alguém aí, eu não sei quem é. Quem que eu escolhi? Ai, taran. Ah, o Trunks. Como você sabe, velho? Tá tomando? Tá tomando? Tá? Eu acho que você vai morrer. Não, eu sou... Tá tomando? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Eu vou trazer um oporente à sua altura. Um amigo meu. O Jefinho da Praça é Nossa. Pode entrar aqui. Cadê? Pode entrar. Só o Jefinho como você também não enxerga. Agora eu quero ver quem é que vai ganhar isso aqui. Eu vou ficar... Você aposta quanto no Jefinho e quanto no Gabriel, Diguinho? Ah, no Jefinho nada. No Gabriel tudo que eu tenho no bolso. Ok. Ou seja, três torresmo. E um palmito. Vamos ver se você dá pro cheiro agora. Vamos lá? Não, eu tô... Eu sei nem onde eu tô, meu irmão. Tô... Você tá no SBT no momento. Não é pra ser nossa, hein? Ah, pô. Então vamos que vamos. Vai lá, Gabriel. O que que eu faço? Ué, joga aí. Pra onde é que eu vou? Bom, você não tava aqui, você não viu. Eu dei um pau no Gabriel agora, pô. Dei dois rounds perfect, né? Vamos ver você. Vamos ver. Acabou de chegar e não viu. Tá o som Goku com... Começou já? Pega aí, pô. Começou. Ai, cara. Quem é o vermelho? Quem é o vermelho? Que vermelho, Daniel? Tá louco. Eu não sei. Ah, o... O Gabriel é o vermelho. O Gabriel é o som Goku. Goku? Eu sou quem, cara? Você é o catomão. Eu sou o Goku também. Não, é o Vegeta. Quem ele é? Ele é o Vegeta. Você é o Vegeta. Eu sou o... Você é o Vegeta. Tá tomando um pau do som Goku. Vai tomar outro. Segura. Ah! O que que tá acontecendo? Alguém que está tomando um pau, meu filho. É isso que tá acontecendo. Você que ligou agora, aqui no The Noite, você está vendo um duelo de cegos no videogame, tá? Os dois estão jogando e o Gabriel Neves é campeão de videogame. Já tô na hora de acabar com isso. Ah, você é arrogante, hein, Gabriel? É, pelas prezas. É? É a sociedade. Não disse? Gabriel Neves, o grande campeão de videogame. E você tomou um pau, Jefinho? Agora, vem cá. Se os dois escolherem o mesmo boneco, Goku, como é que sabe quem ganhou quem? Não, aí fica difícil mesmo, porque... Ah, então contra Goku, contra Goku. E como que você faz, Goku contra Goku? Não, mas aí você sacaneia o cara, porque você não vai saber nem quem é você, nem quem é ele, porque você também não vai ver, não é injusto você ver ele, não. Perfeito. Eu não entendi, mas... Não, mas é preciso pra ele. Gabriel, você vota pra Praça é Nossa, e o Jefinho vota pra Praça é Nossa, e o Gabriel continua no videogame. Parabéns, você é muito bom. Muito obrigado. Prazer em te conhecer. Foi muito legal. Volte quando você quiser. Foi muito legal.